E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet, eu falei que não ia fazer mais nenhum vídeo esse ano de régua, mas acabei esquecendo do S3B Viking, faltou ele, vamos fazer um régua rapidinho aqui, coisa simples, S3B Viking, aquele reabastecedor da marinha, mostra ele ali. Aí ele é, faltou o reabastecimento com ele, como ele é mais chatinho, porque ele não está tão finalizado a dinâmica, você fica muito próximo dele, então você tem de abrir o óleo, peraí, deixa eu já ligar na sonda aqui. Beleza, vamos aproximar dele ali e colocar um pouco de combustível, estou com 8 mil, eu só toco um tanque externo, coisa rápida pessoal, coisinha rápida. Vamos reabastecer com S3B Viking, eu quase não uso ele, porque sabe bem que é, né? Se você colocar um F-18 para encher todos os tanques externo, você suga ele, coitado. Vamos embora lá, eu gosto de usar mais o F-18 e o KC, né? Mas, como ele é da marinha, nós temos de usar, né? Peraí, só dá uma acelerada aqui. Vamos avisar para ele que nós estamos por aqui. Beleza, vai ser simples e rápido, mas sabe como é que ele é? Ele é chatinho, ele tem hábito de ficar desconectando sozinho. Vamos ver se dá para fazer um REVA aqui. Vamos colocar mais de 10 mil libras. Ou mais de 10, né? Para ficar um número bonito. Ele já está ali na frente, ó. Deixa o rádio aberto aqui, facilitar a nossa vida. Só aumentar esse som aqui. Freio aerodinâmico. Bora lá, um REVA simplesinho. Vamos usar o S-3B Viking, aquele da marinha. Ele é chatinho, mas dá para reabastecer com ele. Engraçado que temos o F-18 e aquela aeronave que queira para ser o nosso REVA principal, ele é tão horroroso desse jeito. Nem skin o coitado tem, filho. Ei, pessoal. Não tem skin. Os gráficos dele estão horríveis. Espera aí. Liberou não, mais perto. Ele é pequenininho, olha lá. Se você vacilar, você bate nele e faz assim, filho. Vamos tentar ficar baixo aqui. Ele já sabe, mas está aqui, né? É aquele negócio, devagar e sempre. Vamos tentar de novo. Beleza, liberou. Bora lá. A ideia é encher o tanque. Vamos ver se a gente consegue. É bem provável que vai desconectar mais de uma vez, filho. Como eu falei, a dinâmica dele está pior que os outros dois reabastecedor. O C-130 e o KC. Aquela história da cesta atravessar a sonda aqui é normal, viu, pessoal? Esquenta não. Espera aí, deixa eu trabalhar aqui com o desvoto. Ok, liberado. Devagar, devagar, devagar. Devagar, mas mantém o acelerador pressionado, né? E depois que conectar, tenta pressionar um pouquinho. Ei, famoso. O pessoal gosta de fazer uma coivinha, filho. Bora lá. Ok, ok. Visão periférica, não olha para o cesto. Visão periférica, não olha para o cesto. Visão periférica, não olha para o cesto. Está cavalgando. Beleza. Tenta manter ele pressionado aí. E fica aqui embaixo, não sobe lá para cima não, que ele desconecta fácil, filho. Vê se a gente... Olha lá, o que é que eu falei? Você começa a subir um pouquinho, ele desconecta. E aquele esqueminha da mão, para frente e para trás. Para frente e para trás. Quando você vai enchendo o tanque, você vai ficando para trás, né? Será que me entende? S3B Viking, reabastecendo o F-18 aqui, pessoal. Eu falei que não ia ter mais vídeo de régua esse ano, mas eu esqueci dele aqui. Olha lá. O que é que eu falei? A dinâmica dele é horrorosa demais. Vamos ver se a gente enche o tanque aqui. S3B Viking, reabastecendo o F-18. Tenta manter a posição mais parada possível. Olha lá. Falei que ele é fresco. A dinâmica desses régua aqui está complicada, filho. Mas dá para reabastecer. Quando você cria uma missão no mar, você pode usar ele. Em vez de usar o KC-130 ou KC... 135. Eu acho. Esqueci aqui agora. Ah, beleza, deu, filho. Achei que não ia dar, não. Deu para pegar aí? Revo, infelizmente, é aquele negócio, pessoal. Tem que treinar, 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 treinar. Não tem jeito. Vai, amigo. Vai com Deus, com Deus o outro. Olha lá. Ele está recolhendo a sonda, se eu não me engano. Tá, não. É isso aí. D-C-S, hoje. FA-18 C-Honet fazendo um régua aqui com o KC. O SB-3 Viking. É o último vídeo, pessoal. Não vou postar mais vídeos de régua, não. Faltou esse reabastecedor aqui. Espero que o vídeo tenha sido o último. Valeu, foi. Faltou esse reabastecedor aqui.